Onde deixar a sua reserva de emergência ou reserva de oportunidade? Sabe o que eu estou falando? Se não sabe, será um prazer te explicar a diferença de reserva de emergência e reserva de oportunidade e te apresentar algumas sugestões para deixar o seu dinheiro lá, dinheiro que vai render. O editor vai soltar a vinheta, mas eu já te peço aí, deixa o seu joinha. Olá, sou o Peterson Siqueira, seja bem-vindo ao canal. Já pode clicar no botão de se inscrever que terá conteúdo de qualidade às 18 horas, todos os dias, sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, sempre aí produzindo conteúdos relevantes, conteúdos novos. Também vou deixar na descrição desse vídeo alguns links que podem te ajudar. Beleza, reserva de oportunidade, reserva de emergência. Qual é a melhor? Dá para ter as duas? Dá para ter uma só? E qual a diferença? Vamos começar, então, pela reserva de emergência. Quando se fala de reserva de emergência, é um dinheiro para emergência. Algo que acontece que você não tinha previsão ou até previu que ia acontecer, mas não sabe quando. Por exemplo, o seu carro quebrar, você bater o carro. Você sabe que isso é uma previsão. Ah, Peterson, eu tenho seguro do meu carro. Sim, você tem seguro do seu carro porque você é prevenido, mas se bater tem que pagar a franquia. Você tem dinheiro para pagar a franquia, que pode ser 2 mil, 3 mil reais, dependendo do seu seguro. Isso é emergência. Você sabe que pode acontecer, uma hora você pode bater o carro, alguém bater em você, você é um bom motorista, mas alguém bate no seu carro. Então, isso é uma emergência. Outra emergência que pode acontecer é você ficar doente, alguém da sua família ficar doente e você precisar gastar. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Mas, às vezes, o plano de saúde não cobre tudo, você ainda vai ter um gasto. Eles dificultam na hora de fazer uma cirurgia, de fazer um procedimento. Aí, às vezes, você não quer ter o trabalho porque é uma vida que está em jogo. Você vai e acaba pagando 5 mil, 10 mil para fazer um procedimento. Isso é outra emergência. Mais uma, alguém morre ou você precisa fazer uma viagem inesperada, às vezes, uma viagem para longe, para você ficar uma semana, que já aconteceu comigo. Eu estava em São Paulo, precisei, morreu uma pessoa, um fato urgente. E eu precisei me deslocar para Santa Catarina e fiquei hospedado no hotel. Fui de avião porque, como é emergência, você não se programa. Então, a passagem aérea para você comprar de um dia para outro é mais caro e você tem que ter esse dinheiro, senão você vai entrar no cheque especial, no cartão de crédito. Então, reserva de emergência é para isso. De outro lado, temos a reserva de oportunidade, que é um dinheiro que você deixa alocado para uma oportunidade. Ah, Peterson, que oportunidade? Vamos supor que apareça a oportunidade de você comprar uma casa pela metade do preço. Olha só que negócio lucrativo. Às vezes acontece, às vezes você está do nada, chega alguém e fala, Peterson, preciso vender minha casa urgente, eu vou ter que ir embora, não quero mais ficar em São Paulo. A minha casa vale 300 mil e eu vendo para você por 150 mil. Isso é uma oportunidade, você vai comprar algo pela metade do preço, você depois pode vender com mais tempo, com mais sossego, seu amigo está com pressa ali e você pega o dinheiro da reserva de oportunidade e compra a casa pela metade do preço. O mesmo pode acontecer com um carro. Às vezes o carro vale 50 mil e alguém te oferece por 20. Olha a oportunidade, você compra, depois revende com calma e lucro no bolso. Outra oportunidade que é muito comum é na bolsa de valores. Você pode comprar ações pela metade do preço, como aconteceu aí há um tempo atrás, que a bolsa estava sendo negociada a 68 mil pontos. A ação que você sabe que é boa, que custava 40 reais, estava lá por 20, metade do preço. É uma oportunidade? Lógico que é. Luiz Barsi encheu o carrinho aí de boas ações no ano passado, no ano de 2020, quando todo mundo estava vendendo, ele tinha dinheiro em caixa, que é a reserva de oportunidade, e lucrou, encheu o carrinho de boas ações. Agora, se valorizaram, está recuperando aí o preço. E aonde deixar o dinheiro de reserva de emergência barra reserva de oportunidade? Você pode deixar em algumas opções. Tesouro direto, mas não é qualquer tesouro direto, tem que ser o tesouro direto Selic. Dá até para pensar em IPCA ou algo diferente, mas aqui o mais recomendado é tesouro direto Selic, que o resgate é em um dia. Se você precisar do dinheiro, você faz lá o pedido de resgate. Na segunda, na terça-feira o dinheiro já está disponível, você transfere depois para a sua conta. Então, tesouro Selic. Eu prefiro o CDB com liquidez diária, inclusive o CDB do Banco Inter. Tem até uma caneta do Banco Inter aqui, que eu ganhei quando fui participar de um evento deles. Eu gosto muito do CDB do Banco Inter, porque a liquidez é imediata. Você joga o dinheiro no CDB, se precisar resgatar, você dá um ou dois cliques, o dinheiro cai na conta corrente, e no mesmo dia, depois de alguns minutos, o dinheiro já está disponível para ser usado. Então, eu prefiro o CDB e do Banco Inter. Tem outros CDBs na sua corretora, em outros locais, mas do Banco Inter é o que me agradou, que é a experiência própria minha. Aí é decisão minha, tá? Eu prefiro lá. Mas tem outros lugares também que são muito bons. Por exemplo, aqui, contas. O Nubank também, a grande vantagem do Nubank é que o dinheiro está em conta rendendo, então você não precisa fazer nada, só gastar ele. Então, entre o CDB do Banco Inter ou a conta corrente do Nubank, tem uns que até preferem deixar o dinheiro no Nubank, porque o resgate é, vamos dizer assim, automático. Mas lembrando que qualquer um deles aqui, que você for deixar o dinheiro, tem que te pagar, no mínimo, 100% do CDI. 100% do CDI é o mínimo. Lembrando que quando você fala de reserva de emergência ou reserva de oportunidade, você não está pensando no lucro, tá? Você está pensando na segurança, o lucro é um algo a mais. Mas 100% do CDI é o mínimo que você deve procurar, porque tem outras possibilidades. O que mais que eu notei para você? Pessoas que defendem a reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Warren Buff é uma pessoa que defende que a gente precisa ter essa reserva de oportunidade, porque para aproveitar as oportunidades do mercado, que vão acontecer, o mercado oscila toda hora. Então, ele defende isso. Agora, aonde não é o local indicado para reserva de emergência nem reserva de oportunidade? Ações. Ações não é o local indicado, porque ações, elas oscilam. Então, não deixe o seu dinheiro de reserva de emergência nem reserva de oportunidade em ações. Não deixe lá. Fundos imobiliários, mesma coisa. Não é o local indicado. E poupança é indicado? Até seria, mas não vai te dar lá 100% do CDI. Quando você resgata da poupança, o resgate é automático, mas você perde a liquidez, porque você perde o aniversário. Então, você tem que ficar um mês com dinheiro na poupança para ter a rentabilidade do mês e ainda perde aí dos CDBs e do Tesouro Direto. Então, poupança não é o mais indicado, tá? Porque o resgate, você perde. Se você deixar 25 dias lá, você, por causa de 5, 6 dias, não terá rentabilidade. Então, poupança não é o local mais indicado. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e eu te vejo no próximo. Um abraço e tchau.